Vou te mostrar que aquele atirador que matou 18 pessoas no estado do Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto. Outras 13 pessoas ficaram feridas nesse ataque. O correspondente, o Andrei Pereira, tem os detalhes. Praticamente 48 horas de buscas chegaram ao fim. Ainda no finalzinho da noite de ontem, a polícia anunciou que o corpo do atirador foi encontrado numa área de densa floresta, próxima ali da região, onde eles estavam fazendo buscas. Segundo o chefe da polícia, ele teria atirado em si mesmo. Mas outras informações ainda devem ser reveladas neste dia de sábado aqui. A gente está aguardando ainda novos detalhes sobre o que aconteceu ontem. Agora, ontem praticamente foi um dia intenso de buscas numa região de um rio, que corta a cidade de Lisbon, que é vizinha ali de Lewiston, onde os ataques aconteceram. E na margem desse rio foi onde a polícia encontrou o carro do atirador ainda na noite dos ataques. Dentro desse carro havia um rifle, que muito provavelmente é a arma que foi usada nos ataques e também foi encontrado o celular do atirador dentro desse carro. Bem, essas armas, a informação que a polícia tem é de que essa arma, e não só esta, mas o atirador teria comprado esse rifle, que é uma arma de grande calibre, com mais de 300 munições de uma vez só. É um negócio absurdo, né? Uma pessoa poder comprar uma arma tão potente. Esse atirador teria comprado essa arma em uma pistola, 9mm, no mesmo dia, adquiridas de forma legalmente, poucos meses atrás. E essas armas, então, estavam em poder desse homem. Fica a dúvida agora sobre o que motivou esse ataque em dois estabelecimentos comerciais. Havia famílias, crianças, enfim, uma tragédia muito grande. Ainda há oito pessoas internadas e três estão em estado grave.